Como a estiagem registrada neste ano na região, a preocupação com os rios aumenta, já que muitos municípios precisam fazer racionamento no abastecimento de água. Se por um lado existe esta preocupação, por outro a falta de conscientização com a poluição dos rios ainda é grande. O rio Cascavel é um exemplo disto. O trajeto é marcado pelo descaso com a natureza. O lixo acumulado representa uma parte da população que não se preocupa com o amanhã. Polui sem dó, sem medo e sem respeito. Os vídeos feitos por moradores da região alertam para a prática comum de pessoas que vivem no perímetro urbano e vêm até a área rural de Cascavel para descartar lixo. Sem fiscalização por parte do poder público, sobrou para quem mora na comunidade Rio da Paz tomar uma atitude. O senhor jogou, o senhor está com o bagageiro cheio e jogou uma caixa de cimento ali. Então eu já bati, eu já bati, é a caixa de azulejo. Quem fala no vídeo é o seu Reginaldo. Agricultor que há mais de 10 anos morando aqui viu muita coisa mudar. Menos o relaxo de quem não mora na região e acha que a área rural é lixão a céu aberto. Nós temos vários flagrantes com as câmeras que instalamos aqui de muita gente que sai da cidade e vem jogar o lixo aqui. Hoje está tudo fácil. A própria prefeitura tem um caminhão para pegar o lixo reciclável, os entulhos. Mas o pessoal acha fácil vir na nossa comunidade, no interior, jogar. E eu queria que vocês vissem aí o que está acontecendo com tudo que vocês vêm fazendo. Não estou responsabilizando todo mundo, mas alguns vândalos que vêm degradando o nosso meio ambiente. O lixo descartado na beira da estrada com a chuva é arrastado para o rio Cascavel. Por ali o fluxo de água vai levando o que vê pela frente. A falta de desassoreamento da região já é um problema que não se resolve há décadas. Além disso, o lixo se acumula ao longo de todo o trajeto da principal fonte de abastecimento de água de Cascavel. O nível de água dos rios que abastecem Cascavel diminuiu 30% nos últimos dias devido à estiagem. Além de enfrentar a falta da água, é preciso ainda encarar um problema antigo aqui na cidade. Cascavel tem uma poluição significativa nos rios. E um dos exemplos é este aqui. O rio Cascavel, por onde passamos, tem sujeira acumulada durante todo o trajeto. Chegando em pontos como este, nós ficamos impressionados. Além de garrafas, espumas, ainda temos até mesmo capacetes. Tem um ali, logo na parte acima outros dois já são encontrados. Ali, logo acima, devido ao baixo nível da água, nós não estamos com esse capacete dentro do rio. Mas assim que a água subir, cai de novo. E aí o que acontece? Os moradores precisam se virar como podem para tentar solucionar pelo menos o mínimo este problema aqui. O pessoal vem, descarta o lixo beirando a rua e, é claro, a enxurrada vem e traz para o rio. Que é isso aí que acontece, né? Só que eu não sei se o pessoal não tem consciência que essa água aqui, que é a água que nós bebemos, né? Que ela volta lá para a Sanepar, é feito um tratamento que é logo aqui embaixo, bem pertinho aqui, uns 500 metros. É feito o tratamento de água e a água volta lá para cima. Agora, eu não sei até que ponto que realmente a Sanepar consegue limpar essa água, porque tem muita sujeira, né? O recolhimento manual até diminui o lixo acumulado, mas não resolve o problema que continua aqui se a comunidade não agir. Sei que há muita gente solicitando a prefeitura, serviços, e a gente aqui vem fazendo da medida possível, usando os nossos recursos mesmo, sem estar explorando a prefeitura. Mas agora nós estamos precisando de apoio urgente aí. Em paralelo, o pedido também é por consciência. Afinal, é pelas mãos de uma minoria irresponsável que o lixo chega até aqui. E como resultado da ação desse mesmo grupo, é que toda a comunidade sofre a consequência de ver a natureza morrendo aos poucos pela ação do homem.